No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha casa nova. Sejam muito bem-vindos ao tour pela minha casa. Nova! E a gente vai começar pelo lado de fora e tá uma barulheira aqui, gente, que só por Deus, é cheio de obra aqui em volta. Ó, essa é a parte da frente da casa, como vocês estão vendo, tá cheio de obra aqui, tem obra ali, tem obra lá pra baixo. Tá muita bagunça aqui, tá muito barulho e espero que não dê pra ouvir, né? E nessa garagem aqui cabe aproximadamente, eu acho que, três a quatro carros cobertos. E aqui tem todo esse espaço, ó, dá pra botar na grama, cabe carro aqui, cabe ali na rua, aqui não tem problema deixar na rua. Então é mais tranquilo, né? Essa é a garagem, né? É uma garagem bem espaçosa. Aqui a gente tem o espaço da churrasqueira, que a gente já fez uns churrasquinhos da hora aí. Gente, eu limpei isso aqui em dois dias, já ficou desse jeito. E aqui tá a churrasqueira, né? Tá limpinha? Você acha que tá limpinha? Tá, tá limpinha. É, hein? Aqui tem um saco de bancada, tem outro corredor, ali tem um botejão que fica pra fora e aqui é a outra parte do corredor, ó. Tem um bichão morto aí. Aqui tem um outro banheiro que eu uso pra deixar as bagunças. Agora chegou a hora da gente entrar lá dentro. Eu vou ter que deixar o chinelo aqui fora por causa que a gente se molhou tudo ali. Então, sejam muito bem-vindos à minha casa... Nova! Primeiramente, você chega na casa, aqui já tá logo a sala. E quando eu me mudei pra cá, já tem um mês, né? Não cheguei a comentar ainda, mas já tem alguns meses que a gente já tá nessa casa aqui. E quando eu me mudei pra cá, não tinha nada, turma. Nada, 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 nada. Não tinha esse sofá, não tinha essa TV que tá aqui atrás de você, ó. Que tá eu falando aqui também. Isso aqui tinha na casa, né? Como é que falou o nome desse negócio aqui? É, isso é uma mesinha, né? É, uma mesinha. Isso aqui tinha na casa, mas tava muito, muito feio. Ou seja, eu vim aqui, limpei ela, pintei, ficou nova, gente. Ficou linda, que não tinha nada. A única coisa que tinha era esse painelzão aqui. Aí não tinha essas coisinhas aqui. Eu comprei aqui pra nossas placas do YouTube. Logo, logo, chega da Luana aí, ó. De um milhão, né? De um milhãozinho. E lá em cima, ó, vocês podem ver que tem LED, né? Eu coloquei no LED lá por causa que a casa tava muito... Tem aquele cheirinho de café, né? Tem aquele cheirinho de pessoas jovens. Sofá, né, gente? Sofá é enorme, olha só o tamanho. Esse sofá aqui, ele tem, acho que, 3 metros e meio, 4 metros. Foi muito caro. Pra mim foi muito caro. Eu não sabia que as coisas de casa eram tão caras, assim. Fiquei em choque. Adivinha quanto que custa isso aqui? 5 mil. 8. Nossa. Mas ele é muito bom, gente. Essa é a parte da sala. Tem isso aqui, gente, que eu acho muito lindo, ó. Essa parte aqui que a gente vê... Olha, tem os passarinhos passando lá bem bonitinho. Tem os passarinhos passando, o avião, a chuva caindo. A gente vê a lua aqui de noite, aquela baixa aqui, bem linda. É. Tem esses... Coisa de negócio de vidro aí. Quem conhece a maletinha aqui, já comenta aí no canal. Quem lembra que eu fazia o... Lembra dos vídeos que eu colocava aqui? Adivinhe... Você prefere o que tem dentro da maleta ou o dinheiro? É, e também tinha o adivinho que tinha dentro da maleta. Lembra? Aham. E aí... Quem lembra desses vídeos aí, gente? Comenta aí. E enquanto a gente tá fazendo o tour, a bonita tá limpando o pé, né? Porque ela vai pra escola já, já, turma. E aí a gente vai levar ela lá, né? E ela tá aí se arrumando, ó. Botando o chulhazinho. E aqui, gente... Aqui é a parte que era pra ser a minha mesa de jantar. Aqui, ó, gente, eu coloquei cortina. Por quê? Porque a casa aqui, nossa, é um BBB. Aqui são câmeras 24 horas. Quer dizer, olhares 24 horas, né? Porque aqui o muro do vizinho é mais alto. Então, tipo, quando vem gente ali trabalhar e tal, fica muito de zonão, assim. Chegar, ficar assim em cima do muro. Falei, não, vou botar cortina aqui pra gente ter privacidade. Aqui é planejado também, né? Isso aqui já tinha na casa já, gente. Aqui tem um fogãozinho, né? Esse fogão também já tinha na casa. Esse micro-ondas aqui eu comprei. Aqui é a cozinha realmente, né? Sim. Aqui é a cozinha realmente. Isso tudo aqui já tinha, ó, gente. Já tinha na casa. Esse aqui já tinha na casa. Aqui é a visão, ó. Tá aqui da cozinha, dá pra ver a sala, dá pra ver tudo. Nosso editor vai colocar os takezinhos aí, passando dessa parte aqui de baixo. E aqui, gente, nessa porta, comenta aí se vocês querem ver o que tem aqui dentro, tá? Eu não vou mostrar ainda. Uma porta surpresa. Olha o que será que tem aqui, o que será? É um lavabo, turma. Vou usar aqui, então, cheirinho. E agora vamos pro segundo andar da casa. Estamos aqui, ó, subindo a escada. Gente, então sejam bem-vindos agora ao segundo andar da casa. E é isso, a gente já começa aqui com essa visão linda, maravilhosa que a gente tem todos os dias. Gente, nossa, quando tá de manhãzinho aqui, que bate aquele sol gostoso aqui, fica maravilhoso, fica lindo. A gente sempre posta nos nossos stories, né? É. Tipo, bom dia, turma e tal. Então, se vocês não seguem a gente lá no Instagram, segue aí. Tá aparecendo aqui na tela agora, né? Aqui não tinha nada, turma. E aí eu olhei e falei, cara, eu preciso comprar alguma coisa pra colocar aqui, né? Não é coisa cara, isso aqui foi baratinho. Isso aqui eu achava que era mais caro, mas são coisas mais tranquilas. Só pra, só pra enfeitar. Essa aqui é a minha visão, ó. Tô aqui no sofazinho. Olha que legal, ó. Bem tranquilo, bem gostoso. Aqui tem a mesinha que eu comprei, ó, bem bonitinha. Aí tem meu dragãozinho. E é isso, ó. Que é a visãozinha, ó. Dá pra trabalhar aqui, bem tranquilo. E essa é a nossa salinha, tem mais uma poltrona que veio junto com esse kit, só que não coube aqui, né? Então eu botei ela lá pro outro lugar, que vocês já vão ver. Aqui é o meu escritório. Aqui eu tinha o meu computador montado, tudo aqui. Mas como eu comprei um Mac, aí eu falei, ah, nem vou mais usar o computador. Eu desmontei tudo, ó. Tá desmontado aqui no cantinho. Aqui é um armário que a gente guarda as bagunças, né? Também pra casa. Aqui tem uns pezinhos que se eu usei... Eu tenho o quê? Dois anos esses pezinhos aqui. Se eu usei eles três, quatro vezes, é muito, gente. Uma baguncinha, né? É, uma baguncinha que tem um umidificador. E agora vocês vão conhecer o nosso estúdio de gravação, né? Onde eu criei uma sala de escola, né? Praticamente. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio de gravação, gente. E aqui tem todas as luzes que eu uso. Tem um pouco mais guardado, mas isso aqui já tá ótimo pro tamanho dessa casa que já fica top. Aqui tem as cadeiras. Gente, isso aqui eu fui num... Fui num móveis usados bem longe pra conseguir achar isso aqui, né? Que a gente fazia as nossas novelinhas de escola e tudo mais. E aqui, gente, é a sacada da parte de cima. E agora vocês vão conhecer o quarto da Micaele. Olha aqui então. Micaele, apresenta o seu quarto. Oi, gente. Então, como vocês já viram, aqui é a minha cama, né? A cama dela tem dois... Duas camas, né? Ela é bicama, que fala. É, é uma segunda cama. Ó, gente, aqui é... O seu guarda-roupa? É, o meu guarda-roupa. Olha o tamanho do guarda-roupa. Olha o tamanho do guarda-roupa, dá pra me ver lá, ó. E esse espelho é enorme, que é o sonho de todo mundo, né? E aí, você vai abrir o guarda-roupa? Como que vai ser? Gente, vocês querem ver o guarda-roupa dela? Sim ou não? Comenta aqui já no vídeo. Enquanto isso, ela vai mostrando o resto aqui do quarto. E a hora que vocês comentarem sim ou não, a gente vai ver se vai abrir ou se não vai, né? Ô, gente, aproveitando que aqui eu já montei a cama, tem esse uicinho aqui. Que ela dorme, gente, todo dia. Ela ganhou do Diogo. Aqui, ó. Ganhamos numa máquina. E essa estrelinha, ela liga de noite pra ficar clarinho. Será a estrelinha de Natal? O celular. O seu noventa e o ano. Ela sempre lê. Aqui é meu cubo mágico. Quem já viu aí, né, gente, o vídeo dela? A brava do cubo mágico. Gente, quem quiser voltar com esse tipo de conteúdo, comenta aí, que bom? Minha garrafinha é do Mickey. Olha só o desenho que ela fez, gente. Quem que é? É, nem lembro quem que é. Aqui é meu rascunho, né, de desenho. Aqui, onde fica a TV dela, que tá pra lá, né? Aqui é onde ela guarda a baguncinha dela de brinquedo. Aqui é um trabalho de escola que eu esqueci de entregar. Aqui é um trabalho que eu já entreguei, mas a professora me deu de novo. Aham. Aqui é a minha penteadeira. Ó a penteadeira, moleque. E aqui tá as minhas coisas de usar cabelo. Tipo lacinho, lacinho ali, dá pra ver os... E olha aqui, ó. Aqui é a sacada aqui da Micaele. Ó, que emenda aqui junto pro outro lado. A partir de agora, gente, é só eu. A Micaele não vai mais estar aqui no vídeo, porque ela já foi pra escola, né? Eu fui lá levar a água e tudo mais. Então agora vamos pro banheiro da Micaele. Vamos entrar aqui. Licença. Olha aqui. Esse aqui é o banheirinho dela. Gente, banheirinho não, né? Banheirão. Olha isso. Banheirão, né? Pra ela que é pequenininha. E agora chegou a hora mais esperada, que é o meu quarto da Luana, que é a nossa Sweet Master, né? Vamos mostrar aqui agora, gente. Sejam bem-vindos ao meu quarto, né? Aqui já começamos com o Frigobar. Eu abro ou não abro o Frigobar? Abre. Mudamos de vida. Eita, penga. Já caiu tudo, já. Antigamente eu enchia de iogurte, né? E energético. Iogurte energético. Chocolate, besteira. Whey protein pequenininho. Um monte de besteira. Aqui eu colocava as maçãs também, gente. Eu falei, não, quer saber? Eu quero começar a ficar mais focado e também, tipo assim, a gente não gosta de ficar descendo lá embaixo e ficar esperando encher o copo de água, porque demora. Então a gente já pega aqui e já toma, né? Então é isso. Meu Frigobar é cheio de água. E é isso, ó. Aqui tá uma poltrona que eu falei pra vocês, que eu tirei lá da outra sala. Lembra aqui? Sobrou, né? Bota o replay aí que eu falei. Tem mais uma poltrona que veio junto com esse kit, só que não coube aqui. Então a poltrona ficou aqui, até porque aqui era um espaço que não tinha nada. Esse quarto, ele é grande e a gente não tava conseguindo culpar ele com as coisas. Então eu coloquei essa poltrona aqui, mas eu fico aqui editando e tal, né? Resolvendo alguns negócios. Aqui tá a caminha que eu comprei, gente. Aqui também não tinha nada, como vocês viram, né? Que eu falei no começo do vídeo, não tinha nada nessa casa. Tive que comprar tudo, 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 tudo. Não tinha cama. Cama eu comprei também. É uma cama bem boa, é um box, né? Essa cabeceira aqui é linda também, né? Ela é diferente, né? Ela é diferenciada, ela é curvada assim. Aqui tá a TVzinha, né? Teve que a gente bota uma Netflix, bota o meu canal aqui pra assistir. Diogo Tiba, se inscreva aí embaixo. E gente, fala aí se vocês gostaram desse LED aqui. Eu gostei, ficou bem claro. Deu um up aqui. Dá um up, né? Do meu quarto. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Do meu quarto, olha só. Eu tenho tudo isso aqui, ó. Pra usufruir. Nossa, pensa aqui de dia com o sol assim gostoso. Passarinho ali. Aqui, ó. Poderia fazer uma hidro bem bonita. Ou fazer um deckzinho assim, ó. Que nem tem ali do lado. Gente, ó. De noite, se a pessoa gosta de uma vibe assim, mais natureza. Ela deixa assim, ó. Aí fica tudo a luz do luar. E aí fica... Aí eu durmo aqui, ó. Quando tá chovendo, fica bonito. Sabe aqueles vídeos lá que fica chovinho assim, né? Aham, fica igualzinho. Esse aqui é o nosso closet. Vou começar aqui pela parte dos perfumes aqui. Então fica todos os meus perfumes e da Luana. Aqui fica minhas roupas. Aqui fica todos os bonés. Aqui, ó. Tem minhas blusas, ó. As blusinhas novas que eu comprei. Olha aí, ó. Gostaram das minhas roupas novas. Tem mais guardada. Tem mais pra lavar. E eu tenho as mesmas regatas, ó. É tudo igual. Eu sempre tô de regata preta. É, aqui tá as partes da Luana, né? As roupas da Luana. Ele tem uma maleta. Aqui tem outras malas. Aqui tem alguns tênis. E aqui fica a parte, né? Das bijuterias. Das joias? Foi eu que dei. É, aqui é a parte das joias. Né? Tem umas bijuterias aqui bastante também. E aqui eu boto todos os meus anéis. Aqui, ó. Ó. Os anéis estão aqui. Aqui tem minhas correntes. Aqui outra corrente. Aqui tem meus tênis. Aqui tem um Jordan, que eu acho ele muito lindo. É o que eu mais gosto. É o mais bonito. Aqui tem um vermelhinho. Ó. Tem um vermelhinho. Esse aqui, que é de, tipo, pique barbeiro, ó. Tá vendo? Ó. Tem outro tênis. E aqui tem um chinelo que eu gosto muito, né? Eu tô com esse branquinho aqui. Mas eu gosto bastante desse chinelo aqui. Olha só, gente. Aqui é a parte que eu mais gosto, que era o meu sonho, ó. Essa partezinha aqui. Comprar esse trem aqui. Sentar pra trocar a roupa. É um espelho de LED, turma. Olha. Lindo, né? Parte do banheiro agora. Nosso banheiro não é um dos mais bonitos. Aparenta ser um banheiro mais antigo, né? O da Micaela é, tipo, mais moderno, assim. Mais bonito. Então aqui é um box. É um box aberto. Isso aqui me incomodava muito no início. Eu falava, ah, vou fazer a goceira pra cá. Mas acaba que nem faz. Aqui são duas pias, né? Duas pias, não, né? Duas torneiras. Dois espelhos. Aqui eu comprei isso aqui achando que ia sair a pasta aqui, mas não sai. É uma farsa. É, com sensor aqui, mas nem sai. É um negócio que eu gosto demais, gente. Espelho, LED e cheirinho. Eu gosto de cheiro no ambiente, assim. Vamos lá. Peguei um de lavanda aqui. Lembrando, não façam isso em casa sem os pais por perto, hein, gente? Não vai pegar a incenso aí que tem na casa de vocês, às vezes, se tiver. Olha lá, o dragãozinho começou a jogar fumaça agora, gente. Pra dentro da folhinha. Isso aí por cima, ó. Na chaminé dele. Opa! Enganei vocês, hein? E esse foi o tour pela minha casa nova. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Se inscreva no canal se você for novo. Ativa o sininho, porque agora a gente vai metralhar de vídeos longos aqui pra vocês. Que vocês estavam acompanhando só nossos vídeos curtos. E agora a gente vai vir com muitos vídeos longos pra vocês acompanharem mais a nossa vida. E, gente, se vocês quiserem mais tour, assim como esse, tem o tour do meu carro que tava lá na garagem também. Que dá pra mim trazer aqui pra vocês. Se vocês quiserem tour assim, comenta aqui. Se vocês quiserem também que a gente traga passando a noite em tal lugar da casa, comenta aqui. Que a gente tá de olho em todos os comentários, tá bom? Então é isso. Um beijão pra vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!